Olá galera, olha só, esses dois franguinhos aí estão brigando, eles dois são irmãos, vou mostrar aqui para mais de perto um pouco, vira e mexe aí, eles andam brigando, não vai demorar muito não, logo logo eu vou estar colocando um dos dois, um dos dois e vai para a panela, é desse jeito ir direto brigando, eles eram, tinha mais que andava brigando, igual esse pretinho aqui do canto da tela esquerda do vídeo, tinha esse aí, e tinha mais dois, que andava brigando direto, aquele último lá do fundo, é irmão desse aqui, atrás do poste aqui, era irmão desse aqui, e tinha outro, eles eram três irmãos, andava brigando direto, aí eu matei um, e restou esses dois pretos aí, que é lá do último, do canto do vídeo lá em cima, e esse outro aqui, 0,3, aí eu matei um, eles pararam de brigar mais, agora tem esses dois amarelinhos aqui, que estão brigando, está brigando, está aqui debaixo, eles estão lá debaixo brigando, aí logo logo, um dos dois aí vai ter que ir para a panela, olha aí para vocês aí, eles estão meio pequenos ainda, mas, estou achando que não vou esperar muito crescer não, porque, se não vai acabar um machucando o outro aí, depois, se não depois vai ficar ruim para a gente aproveitar, olha para vocês ver, tem hora que eles estão brigando, e é que são dois irmãos, tem hora que o galo aí, ou as galinhas tentam apartar aí, mas, eles continuam insistindo, logo logo aí, eu vou ter que, chamar um para o limpo, aqui está os dois com o casinho, eles eram sete, acabou restando aí só dois, morreram cinco, vamos ver se esses dois vão escapar, porque agora, nós estamos mais ou menos no período de seca, que é o período de frio, nessa época, então, às vezes, as galinhas, não é o caso das minhas, mas, nesse tempo, eu costumo adoecer, então, mas, graças a Deus, e as minhas, estão sadias, mas, mas, é isso aí, vamos, se as duas cocazinhas aqui, se for fêmea, vou ter que comprar um macho, para poder, encasar lá eles aí, para poder, esse ano já começar a botar, aí, se for um casal, beleza, se não for, aí, se for dois machos, vou ter que matar, ó lá, ó, continua brigando, se tretear, eu vou matar um é hoje mesmo, está pequeno, mas, já dá alguma coisa, é melhor, é melhor do que ficar brigando aí, machucando, deixar machucando, um ao outro aí, então, é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, domingão, e, até os próximos, vídeos, as galinhas aí, já está, toda alimentada, né, daqui a pouco, já vai dormir, o galo, ele tentou apartar a briga, mas, eles continuam insistindo, então, é isso aí, galera, um abraço aí a todos, e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,